As ferramentas no corte final Pro. Primeiro vou rever as ferramentas necessárias para editar um vídeo. Isto inclui, arrastar e soltar, como fazer a linha do tempo maior ou menor, para que você possa ver melhor o que está fazendo. Além disso, revisarei as ferramentas usadas para trabalhar com arquivos de som ou áudio. Os comandos de desfazer e os comandos de reiniciar. Em seguida, vou revisar a biblioteca, o evento e o projeto. Isto porque alguns não sabem que você tem que criar todos os três para iniciar a edição de vídeo. Por último, vou revisar como configurar o corte final Pro. Não se preocupe, esta parte é fácil. Há apenas algumas coisas em que você tem que pensar. Tais como o final Cut Pro lhe dá diferentes opções sobre onde armazenar arquivos. Depois de assistir a esta sessão do vídeo, você entenderá por que precisa destas opções. Além disso, por que você não deve usar a opção de vídeo do YouTube e do Facebook? Ferramentas O final Cut Pro tem um monte de ferramentas. O que antes me levava uma hora para editar, porque agora conheço tantas ferramentas do final Cut Pro, agora só me leva 15 minutos. Eu não vou revisar todas as ferramentas. Vou apenas rever as ferramentas que você precisa para começar. Lembre-se, este vídeo é para iniciantes. Antes de começarmos, vamos mover alguns clipes para a linha do tempo, para termos algo com que trabalhar. Alguns desses clipes têm mais de 15 anos de idade. Todos estes são apenas clipes aleatórios, que usei para criar outros vídeos. Arrastar e soltar Como você pode ver, tudo isso é arrastar e largar. No entanto, o corte final só deixará cair as partes do clipe, que estão dentro das linhas amarelas. Se parte do clipe que você queria, não foi arrastado e solto na linha do tempo, você pode fazer ajustes na linha do tempo. Aqui é onde você pode adicionar transições aos clipes. Como você pode ver, você tem uma coleção de transições diferentes. Como por exemplo, Fade In e Fade Outubro. Vou rever as transições na seção chamada Fade In, Fade Outubro e Cross Dissolve. Aqui é onde você pode adicionar efeitos aos clipes. Como você pode ver, você tem uma coleção de efeitos diferentes. Você adiciona um efeito diretamente ao clipe, como mostrado. Para remover um efeito, vá para o topo, sob a aba de edição, e você verá o efeito de remoção. Além disso, se você clicar no efeito, e mover o mouse sobre ele, você verá uma prévia de como será o efeito, se você adicionar o efeito ao clipe. Este ícone permite mudar o tamanho da linha do tempo, para que você possa ver melhor o que está fazendo. Você também pode ativá-lo na parte superior, sob a aba VIEU, e escolher ZONE para aumentar ou diminuir o tamanho da linha do tempo. Entretanto, pessoalmente, eu uso comandos mais, ou comando menos, para mudar o tamanho da linha do tempo. Para mover os clipes, um pouco para a esquerda, você usa a chave vírgula. Para mover clipes um pouco para a direita, você usa a chave de ponto. Entretanto, talvez seja necessário aumentar o ZONE, para usar este atalho de teclado. No entanto, na parte superior, sob a aba rotulada, você pode usar o empurrão para a esquerda, e o empurrão para a direita. Além disso, o clique direito do mouse, mostrará ferramentas e características adicionais. Este é o botão de pressão. Quando ligado, ele permite alinhar os clipes individuais. A linha amarela indica, quando os clipes estão alinhados. Pessoalmente, eu deixo isto ligado o tempo todo. Este ícone irá silenciar todo o som. Isto é escumação. Ele permite escumar clipes individuais no navegador, ou na linha do tempo, sem ter que mover a cabeça do jogo. Como você pode ver, quando eu passo o mouse por cima do clipe individual, ele mostra o que está nos clipes. Pessoalmente, eu só usei isto, quando eu também o fiz. Isso pode tornar a edição confusa. Estas são as ferramentas que você estará usando. As ferramentas que você mais usará, são a seleção, o corte, a posição e a lâmina. A ferramenta selecionada tornará um clipe mais curto ou mais longo, sem afetar os outros clipes. Entretanto, se você usar as ferramentas selecionadas com imagens estáticas, ou um clipe de vídeo mais curto, a ferramenta adiciona quadros, e isto resulta em empurrar todos os outros clipes para a direita, ou para a esquerda. Quando isto acontecer, quando este controle aparecer, basta clicar duas vezes aqui, no meio, e ele irá embora. Considero isto como uma ferramenta de edição avançada, mas esta ferramenta irá aparecer. Este vídeo é para iniciantes. A ferramenta de corte, tornará um clipe mais longo, enquanto ao mesmo tempo, tornará o outro clipe conectado mais curto. A ferramenta de posicionamento muda o comprimento de um clipe, e ao mesmo tempo insere um clipe em branco. Ela afeta apenas um clipe. Ela não afeta os outros clipes. Se você quiser se livrar do clipe em branco, aperte a tecla Backspace no teclado. A tecla Delete no teclado irá apagar o clipe, ao mesmo tempo em que insere um clipe em branco. Se você quiser inserir um clipe em branco, pressione a opção, e depois W. A ferramenta de lâmina corta o clipe pela metade. Se você segurar a tecla Shift, a ferramenta da lâmina cortará toda a linha do tempo pela metade. Este botão substitui o clipe atual na linha do tempo pelo último clipe selecionado. Este botão insere o último clipe selecionado, e o coloca no final da linha do tempo. Este botão insere o último clipe selecionado, e o insere onde está a cabeça de jogo. Este botão insere o último clipe selecionado, e o coloca em cima. Na parte superior, sob a aba rotulada Editar, onde diz Elevador do enredo, também moverá o clipe selecionado para a parte superior. Você pode mudar a posição de uma imagem ou vídeo. No visualizador, clique com o botão direito do Mose, e selecione Transformar. A transformação permite mover o clipe para qualquer posição que você desejar. Se você não gostou do que fez, então no topo clique em Reset. Para mudar o tamanho de um clipe, vá até o inspetor e clique na escala. No inspetor, do lado direito de qualquer controle, você pode reinicializá-lo de volta ao tamanho e posição originais. Selecione a cultura. O corte cortará partes do vídeo, ou da imagem. Você também pode clicar com o botão direito do Mose no visor, e cortar manualmente o clipe. Som Tudo o que fizemos com os vídeos e imagens sobre FAD em, FAD Outubro e Cross FAD, podemos fazer com som. Além disso, há algumas características adicionais, quando se trata de trabalhar com som. Para que qualquer tipo de FAD funcione, são necessários quadros extras. Portanto, eu vou reduzir os clipes de som em alguns quadros. Não se esqueça, que talvez você tenha, que aumentar o tamanho da linha do tempo para fazer ajustes. Teclados de som Agora vamos adicionar alguns quadros-chave a um clipe de áudio. Para adicionar um quadro de teclas, clique no som. Em seguida, no topo, em Modificar, selecione o comando rotulado, Add Keyframe to Selected Effect, adicionar quadro de teclas para efeito selecionado. Ou você pode usar o comando K, vou adicionar 4 pontos do quadro de teclas. Agora vou mover cada ponto do quadro-chave de modo que o som desbote para dentro e para fora. Amém. 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 Se eu aproximar os pontos um do outro, mais rápido se tornará o desbotamento. Neste próximo exemplo, vou utilizar dois clipes separados. Um clipe se desvanecerá, e o outro clipe se desvanecerá. Assim, à medida que o clipe esquerdo se desvanece, o clipe direito se desvanece para dentro. Assim como nas imagens, e no vídeo, você pode empilhar som um em cima do outro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para apagar um quadro de teclas, clique com o botão direito do Mose, e aperte Delete no teclado. Não esqueça que você pode ajustar o volume pelos três métodos a seguir. Clique no som, e no inspetor, mova a barra de som para direita, esquerda, ou digite um número. Clique no som, e mova a barra de som para baixo, ou para cima, como mostrado. Clique no som, depois, clique com o botão direito do Mose para abrir controles adicionais, e selecione o áudio destacado. Agora clique no som na parte inferior, e, em seguida, clique em Excluir em seu teclado. Desfazer Todos sabem que a ferramenta mais essencial, é o botão de desfazer. Entretanto, existem diferentes botões de desfazer no final Cut Pro, e isso depende da ferramenta que você está usando. Na parte superior, na parte inferior da edição, você verá o desfazer. No inspetor, do lado da extrema direita, cada controle tem um botão de Reset. Outro método é manter pressionado o comando, e pressionar Z ao mesmo tempo. Este é o método mais rápido. Se você adicionou um efeito a uma imagem ou vídeo, então na parte superior, sob edição, pressione Remover efeitos. Biblioteca, evento e projeto Para começar, a primeira coisa a fazer, é criar uma nova biblioteca, depois um novo evento, e, em seguida, um novo projeto. Isto é o que você deve fazer, para organizar todas as suas imagens, som e vídeos que você usará para criar seu vídeo. E para organizar todas as versões finais de seu vídeo. Biblioteca A biblioteca armazena tudo, o que diz respeito ao seu vídeo. Armazena todos os videoclipes, imagens, som, transições, efeitos. Assim, todas as mídias. Eis o aspecto de uma biblioteca. Se você clicar com o botão direito do Mouze, e depois clicar em mostrar o conteúdo do pacote, ele será aberto. Você verá uma cópia de todas as mídias, ou uma cópia dos arquivos de referência para todas as mídias. Agora, vá para a nova biblioteca. Vou nomear a biblioteca TOD, e armazená-la em uma pasta chamada TOD. Agora, preciso mudar o local de armazenamento. Preciso me certificar de que os arquivos de renderização, estejam armazenados no disco rígido externo. À direita, onde diz local de armazenamento, clique em modificar local. Aquele que você quer sempre mudar é o cache. Você quer ter certeza, de que os arquivos de cache, estão armazenados no disco rígido externo. Os arquivos de cache, são os renderings e outros arquivos, que o final cut pro cria. O evento é onde você importa todos os seus vídeos, imagens, sons e onde você os organiza. Vou nomear o evento TOD, e colocá-lo no nome da biblioteca TOD. Desta forma, todas as mídias que o importar serão diretamente associadas, ou armazenadas no nome da biblioteca TOD. Agora, eu tenho três pastas. Uma se chama vídeo, onde eu tenho apenas videoclipes. Uma se chama som, onde tem apenas clipes de som. Uma se chama imagens, onde só tem imagens estáticas. Lembre-se, cada imagem deve ter 19, 20 por 10, 80. Agora vamos voltar ao final cut pro. Primeiro, vou clicar no evento, em que quero que os arquivos sejam armazenados. Vá para o topo, e sob o arquivo de nome da aba, clique em importar, e depois em mídia. Agora vou selecionar as três pastas. Como você pode ver, o final cut pro importou as três pastas, com suas etiquetas, e as colocou sob o evento chamado TOD. Agora vamos ao som do nome do evento. Se você clicar em um dos arquivos de som, e depois clicar em play no visualizador, você ouvirá o som. Eu tocarei cerca de 20 segundos. Levei apenas 10 minutos para fazer esta música. Tocarei a música inteira de um minuto no final deste vídeo. Vou fazer um vídeo chamado Como fazer música para pessoas, que não sabem 100% nada sobre música. Quando eu disser 100% nada. Quero dizer que a única coisa que você sabe, é como ouvir música. O que você sabe, é como ouvir música. A entrada musical é do Nikos Midi Spark. Vou colocar um link na descrição abaixo. Se o som não for suficientemente alto, então você pode ir até o inspetor, e ajustar o volume. Você também pode ajustar o volume de todos os clipes sonoros ao mesmo tempo. Clique em qualquer lugar ao lado de um dos arquivos de som. A seguir no clipe, mas fora do clipe. Em seguida, na parte superior, sob a aba editar, clique em selecionar tudo. Agora, se eu digitar um número, como 6, então o volume de todos os clipes de som, será um volume de 6. Projeto. O projeto, é a linha do tempo, ou a versão final de seu vídeo. Ele também diz ao final Cut Pro, os atributos de seu vídeo. Vou dar um nome ao projeto Toad, e colocá-lo no evento chamado Toad. Também vou dizer ao final Cut Pro, que o formato do vídeo, é 1080p, 1080p, é bom para o YouTube e os sites. Se você estiver fazendo um DVD, então você usará um formato diferente. Não vou revisar nada sobre a criação de um DVD neste vídeo. Vou apenas dizer que 1080p, com uma resolução de 1920x1080, é uma opção que também pode ser usada, para criar DVDs. Portanto, é uma boa opção geral. Isto é correto. Você quer uma resolução de 1920x1080, com uma taxa de quadros de 30 quadros por segundo. Se você estiver fazendo um vídeo em câmera lenta ou com lapso de tempo, você precisa ter filmado, seu vídeo em 60 quadros por segundo. A maioria das câmeras e telefones celulares filma a 30 quadros por segundo. Eu não vou rever nada neste vídeo sobre como trabalhar sua câmera, ou telefone celular para filmar vídeos. Criação do final Cut Pro Antes de começar a usar o final Cut Pro, você tem que configurá-lo, ou configurá-lo. Vá para o topo, e vá para as preferências. Sob a guia geral, você pode deixar isto, como está. Sob a aba de edição, você pode deixar isto, como está. Sob a aba de reprodução, em renderização, onde diz Backroom de Rendering. Se você tiver um computador lento ou antigo, talvez tenha que desligar isto. O resto é para uma edição mais antecipada. Sob a guia de importação, onde diz Arquivos, diz Cópia para o local de armazenamento da biblioteca. Isto significa que final Cut Pro, fará uma cópia duplicada de todos os vídeos, som, imagens, e colocará estas cópias na biblioteca. Analisarei as bibliotecas com mais detalhes mais tarde. Onde diz, deixe os arquivos no lugar. Isto significa que o final Cut Pro, não fará uma cópia duplicada de todos os vídeos, sons e imagens. Ao invés disso, fará referência a estes arquivos. Assim, isto economiza espaço no disco rígido. Sob a guia de destino, é onde você pode dizer final Cut Pro, se quiser fazer um DVD, um vídeo a ser usado para o YouTube, etc. Se você estiver fazendo um vídeo para o YouTube, não use a opção YouTube e Facebook. Porque, para esta opção, a resolução é pequena. Portanto, esta opção cria um vídeo de má qualidade, ou de má qualidade. Você deve sempre usar o arquivo de exportação. O formato deve ser, para computador. O codec de vídeo deve ser, H264. E a resolução deve ser, 1920x1080, ou mais. Além disso, todas as suas imagens fixas, devem ser uma resolução de 1920x1080, ou mais. Se você começar com uma resolução mais baixa, e depois tentar aumentar a resolução, na maioria das vezes, isto não funcionará. Se você começar com uma resolução alta, e depois tentar reduzir a resolução, na maioria das vezes, isto não funcionará. Criei apenas uma canção suficiente para ser usada, como uma demonstração para este vídeo. Quando criei o vídeo chamado GarageBand para iniciantes. Para as pessoas que não sabem nada. Este vídeo mostrará a você, como criar sua própria música. Assim, a música que você possui. Música que você poderá usar para seus vídeos, livre de royalties, ou vender. Espero que gostem da minha música. A música que você poderá usar para você. Amém. Por favor, acerte como, deixe um comentário ou se inscreva. Obrigado.